E aí galera, beleza? Quem fala é o Lugui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Bom, no começo desse vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê de eu ter ficado alguns dias aí sem postar vídeos. Alguns já sabiam, outros acabaram deduzindo, mas infelizmente ficamos aí acho que quase uma semana sem vídeos no canal, galera. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo curtinho de Clash of Clans, é um jogo que eu vi que vocês gostaram bastante e vai ser curtinho exatamente pelo meu problema, que é o seguinte, galera. Nos últimos dias, acho que na última semana, nos últimos 7 ou 8 dias corridos mesmo, eu tive a pior dor de garganta da minha vida, da história, foi uma dor de garganta enviada pelo demônio, mano. Meu Deus do céu. Sério, galera. Vou explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu. Deu quinta-feira da semana passada, exatamente uma semana atrás, e eu acordei zoado, tá ligado? Quando você acorda, morto, não fui pro colégio, tal. Beleza, foi passando o dia, do nada surge uma febre de 38 graus e minha garganta começa a ficar rouca, não conseguia falar direito. Enfim, começou a inflamar minha garganta. No dia seguinte, eu tava numa bosta. Foi pra 39 graus a febre, já tava tomando remédio e tudo mais, e a dor de garganta só piorou. Aí, sábado e domingo, foi pior ainda, comecei a tomar antibiótico, o médico mandou tomar as coisas e, enfim, ficou uma bosta, cheguei a quase 40 graus de febre, minha garganta não dava nem pra engolir água direito, se eu tomava uma coisa que não fosse água, tipo, podia ser leite. Começava a ferver a garganta, parecia que tinha tomado pimenta. E aí, deu isso aí, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, que é hoje, eu tô tomando a última dose do antibiótico, tô... não vou dizer 100%, vou dizer que eu tô 80%. Passou a febre, passou tudo mais e já consigo pelo menos falar, mas só consigo beber água, não consigo beber mais nada, tá uma bosta, tô com saudade de beber refrigerante, tudo mais. Enfim, galera, espero que vocês entendam que é por isso mesmo, não tinha o que eu fazer, eu até tentei gravar um vídeo ou outro lá, no meio dessa dor de garganta insana, mas só piorou, então não devia nem ter gravado, decidi deixar quieto mesmo, fiquei dormindo durante uma semana inteira. E é isso aí, deixa eu até tomar um gole de daga aqui, porque já tá complicado de conversar com vocês, pera aí. Aí, beleza, galera. Mas, enfim, isso aí acontece, não foi a primeira vez que aconteceu esse ano, realmente é foda, essa correria, a imunidade fica baixa, mas vocês não querem saber também, vocês querem saber de vídeo. E, ó, não garanto que hoje às 6 horas tenha vídeo, viu, galera? Mas amanhã já volta tudo ao normal e teremos muito em breve uma nova série que vai ser muito fera. Bom, por que eu tô trazendo vídeo de Clash, galera? Eu vi que vocês curtiram os últimos vídeos e o pessoal pediu pra eu trazer mais, então estamos aí, né? Como eu tenho jogado um pouquinho esse joguinho, na verdade, nessa última semana eu entrei uma vez por dia, fiz um farm e só. Então, não fiz muita coisa esses últimos tempos aí, né? Esses últimos dias. Mas, enfim, o que eu vou mostrar pra vocês, galera? As evoluções, né? Pra quem tava acompanhando aqueles vídeos que eu fiz, o vídeo de Clash... Ah, faz uma semana ou duas, sei lá, ou um pouquinho mais, fiz dois vídeos de Clash mostrando a minha vila e eu tava ainda com vários muros da Barbie, tá? Acho que é essa fileira, essa fileira, essa fileira, essa fileira, essa, essa... Tava tudo com um muro nível 6, consegui deixar todos aí no muro nível 7. Eu acho que eu tenho um layout aqui que eu tinha criado, dá pra ver tudo, beleza. Aí, todos os muros estão roxinhos, eu tô deixando todos os coletores aí no level 12, vai demorar um pouquinho... Não, tá quase tudo no 11 já, quase tudo indo pro 12, na verdade. Então, em breve, isso aí já tá belezinha. Aí, o que mais que eu tenho que mostrar que eu fiz? Ah, eu evoluí meu clã, meu castelo clã, que tava level 3, que tava uma bosta, botei no 4. Aqui, as torres dos magos. Torre dos magos, tá certinho. Eu deixei todas no nível 5, em breve, quero deixar elas aí no nível 6, que elas ficam bonitonas. Os morteiros estavam todos no 5 também, coloquei todos no 6, desde o último episódio. Aí, as teslas, tem um indo pra 4, e em breve eu coloco as outras duas indo pra 4. Basicamente, eu vou colocar as duas teslas no 4, aí depois eu vou colocar esses três torres do mago aqui no 6, e depois eu vou colocar as teslas no 5 e depois no 6, depois essas torres arqueiras aqui no nível 10. O canhão já tá no máximo. Nesse meio tempo, além de tentar colocar esse muro aqui também no muro de caveira, que é um muro muito louco, só que vai ser caro pra dedéu, porque, meu Deus do céu, cada muro custa 500 mil. Quantos muros que a gente tem... Peraí que foi na guerra, foi errado. Quantos muros que tem? Deixa eu ver. Eu vou chutar que são 225. Peraí. Deixa eu pegar e... Como é que faz? Remover tudo. Vamos ver. Nós temos 225 muros. Então vai ser 112.5 milhões de ouro. 100 milhões de ouro, velho. Pra terminar de deixar esses muros aí no... No de caveira. Enfim. Eu acho que eu nunca roubei 100 milhões de ouro, pra falar a verdade. Aqui... O achievement. Pô, vai ser foda demais. Tipo, eu tenho que conseguir tudo que eu já consegui roubar até hoje, pra conseguir deixar meu muro no de caveira. Mas eu quero deixar o máximo de... Tudo pronto possível, antes de colocar o CV no 9, porque eu quero deixar o CV 8 full. Ah, outra coisa que eu fiz enquanto isso, galera. De uma vez que eu gravei, o meu P.E.K.K.A. tava indo pro level 2. Demorava lá 10 dias. Consegui deixar ele no level 2, e já mandei ele pro level 3. O que são 12 dias no total. E me custou 6 milhões. Esse de elixir. O que é o máximo que dá pra pegar no CV 8. Então, o máximo de elixir pra deixar ele no nível 3. Só que se eu não me engano, no CV 9, não tem como opar o P.E.K.K.A. Pois é só no CV 10. Se eu estiver falando o negócio certo, não tenho certeza, mas acho que é. Aí depois de terminar esse P.E.K.K.A., eu coloquei, na verdade, também a poção de fúria no máximo, nesse meio tempo. Depois de terminar o P.E.K.K.A. 2, colocarei o Golem no 2, que vai custar 60 mil de elixir negro. Eu já tenho aí 43 mil guardado. Ninguém tá me roubando, graças a Deus. Então, beleza. Aí tá no 10 também. Que a gente tinha upado, acho que naquele último vídeo de Clash. E, bom, acho que é isso, galera. Pra mostrar da minha vila, né? Agora, mostrar algumas defesas. Ninguém tá me farmando, velho. Olha isso que beleza. Ninguém tá me farmando. Ninguém... Ah, esse cara aqui farmou... Esses dois caras farmaram um pouco. Mas ninguém me farma mais, galera. Sei lá, mano. Eu tô exatamente no 1.600 troféus. E o povo só vem, rouba meu CV e vaza. O que me dá um escudo. Vocês podem ver lá em cima que tem um escudo de 11 horas. Toda hora eu tô com esse escudo, mano. Então, é uma beleza. Eu tô fazendo tropas aqui, galera. Por quê? Porque tá rolando uma guerra. Exatamente. O Oclã, que é o clã que a gente tá. A gente abriu várias vagas pra inscritos, inclusive. E o clã tá bem lotado. Se der pra abrir hoje... Seria legal, né, meu clã? O meu clã, desgraçado. Você vai abrir... Aí, abriu, beleza. A gente tá com 36 membros. Então, a gente entrou aí, acho que mais de 10 inscritos. Um pessoal novo que é bem da hora. O pessoal doa bastante, né? Vou pedir tropa aqui pra ver se o pessoal vai doer rápido. Doer rápido? Doer o quê? Que doer, meu filho? Vamos ver se o pessoal vai me doar uma P.E.K.K.A. 4. Rapidão. E aí, como tá no nível 5, todas as tropas que a gente manda vão pra um level acima. A não ser que seja um level máximo, né? E aí estou eu em 12º do lindo clã. E é isso aí, galera. Nossa clãzão. E bom, tá rolando guerra, inclusive. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as últimas guerras que a gente teve. É, teve umas que não foram muito boas, né? Mas, enfim. Vamos contar essas últimas aí, dos últimos 30 dias atrás. Ganhamos uma, perdemos uma. Ganhamos mais quatro. Ganhamos seis, sete, oito, nove. Ganhamos nove guerras. Perdemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ganhamos nove, perdemos seis no último mês. Então, estamos na vantagem, né? Olha só, teve essa guerra aqui, a penúltima que eu vou abrir. Que a gente perdeu por dois pontos. Só que a gente destruiu mais. Se for parar pra ver ali na destruição total. Então, foi uma tragédia. Aí, vamos ver a última guerra. A última guerra a gente ganhou muito fácil. 36 a 23, velho. Eu ataquei uma vez só. Nem fiquei me preocupando. Tava doente mesmo. E tá rolando uma guerra agora. Que é contra um clã nível 5. Pau a pau contra a gente, né? Então, eu tô aí em décimo. E eu já fiz meu primeiro ataque. Já já eu mostro ele pra vocês. E a equipe inimiga não fez muitos ataques ainda. Vamos ver como é que tá aqui na nossa base. Olha só. O quarto tomou duas estrelas. O sexto tomou uma estrela. O décimo segundo tomou duas estrelas. E aqui pra baixo todo mundo vai tomar três estrelas. Beleza. Aí, no time... É um clã japonês, velho. Os caras são japoneses, mano. Cê é louco. Clãs japonês no meio. Já meteram duas estrelas no quatro. Duas estrelas no cinco. Três estrelas no oito. Caraca, esse ataque eu quero ver. E eu meti três estrelas no dez. Daqui pra baixo todo mundo vai conseguir meter três, provavelmente. Ou depois a gente completa. Não conseguiram onze aqui no... Três no onze. Meu parceiro Double Full não conseguiu. Mas eu completo depois se eu conseguir. Bom, deixa eu mostrar aqui então dois ataques. Eu vou... Vou mostrar o meu ataque primeiro. Porque dessa vez eu humilhei, maluco. Humilhei. Meti três estrelas. Milagre. Olha só. Vamos ver o ataque. Eu já nem lembro direito o que eu fiz, galera. Mas vocês podem ver que eu tô aqui ali com dois golems. Tinha duas pecas. Vinte e cinco magos. Seis quebra-muros. E três arqueirinhas. Eu mandei aqui dois golems. Tinha um buraco. O cara deixou um buraco aqui, ó. Que dava pra colocar tropa na esquerda dessa torre arqueira. Aí eu aproveitei e já mandei uns quebra-muros ali, né. E já abri espaço pros meus golems passarem. Os golems iam acabar morrendo. Pelo menos um deles. Mas de boa. Eles estavam tancando tudo. Mandei uns maguinhos ali ao redor das coisas. Mandei o rei bárbaro aqui. Pra começar a limpar as partes de dentro. Eu ataquei com bastante calma, tá ligado? Mandei mais uns quebra-muros pra tentar destruir esse muro aqui do centro. Exatamente aqui onde tinha três morteiros. Tinha o centro da vida e tudo mais. E aí foi uma tranquilidade, né. O golem tá ali tancando toda a porrada. Daqui a pouco vai sair o dragão do castelo do clã do cara. Só falta um golem meu ali. O outro morreu. E aí saiu esse dragão falando. Bicho, vai foder tudo esse negócio. Peguei e mandei ali os dois pecas pro meio. Mandei um monte de mago. Mandei uma poção de cura. Mandei outra poção de fura. Xabau! Sumiu o dragão. Vão matar os balões de boa também. E aí tem uns dez bons magos com fura e cura. Pra detonar tudo que tá no meio. Enquanto isso tem dois pecas subindo aqui. Matando todas as outras defesas. E aí vai ser GG Easy, né galera. Vou colocar uns magos depois pra mandar pra baixo as construções ali do lado. E, mano, vou acelerar agora porque vocês vão ver os pecas fazendo a destruição, moleque. Botei aquela poçãozinha pra eles ficarem vivos. Olha como é que esses bichos vão. Olha como é que esses bichos vão. São muito insano, galera. Passa de bomba gigante, não acontece nada. O maluco vai lá e destrói a vida inteira. E olha só que beleza, galera. Três estrelas. Ok. Bom, foi o seguinte. Eu não vou mostrar o ataque do... Do Rei Waze, não. Que fez três estrelas. Que eu quero ver o ataque e depois comentar a respeito. Mas eu mostro em outro vídeo. Vou fazer outro vídeo de Clash. Que é um vídeo mais tranquilinho. Quando a guerra estiver terminada. Se vocês quiserem logo. Lógico. Então deixa um like aí se vocês quiserem. E aí eu posso fazer. Enfim. Deixa eu só mostrar de novo a base desse cara aqui. Era uma base bem pau a pau com a minha. Se for parar pra ver. Ele tem uma torre do mago que já tá no seis. O que é... A única coisa, acho que me diferencia dele. O Rei dele é level seis. E de resto tá tudo igual. Mas o cara tinha deixado um buraco aqui, ó. Falei. Ah, meu filho. Sou bom de buraco, hein. Vamos adentrar esse buraco aí. Vamos penetrar nessa porra. E aí eu mandei as coisas ali dentro. E deu bom, né, galera. 100%. Beleza. Última coisa que eu queria mostrar pra vocês. É o seguinte. Eu não tô atacando muito. Só que esses vezes eu fiz dois ataques muito bons. Uns farms insanos. Esse aqui que tá no meio. Contra o Carson 2. Onde eu peguei 500 mil de cada recurso. E mais mil de elite negro. E o melhor ataque da minha vida. De farm. Não, o melhor ataque da minha vida não foi esse na guerra. O melhor ataque da minha vida. Foi esse aqui que vai estar em penúltimo. Onde eu peguei 700 mil de ouro. 500 mil de elixir. E quase 500 de elixir negro. Vou deixar uma foto na tela. Senão o nego vai falar que eu tô editando. Que é mentira. Mas é verdade, galera. Eu nunca farmei tanto na minha vida. Foi um ataque destruidor. E foi muito louco. E emocionante. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, ia ser um pouco curto. Por causa da minha voz. Tava com saudade de fazer isso. Já não consigo falar mais direito. Parece que tem um gato na minha boca. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. Se quiser mais Clash, comenta aí. Falou!